Vem já, vem já Dança Carol Dias de sete horas, você vai bater? Em 18 anos, você vai jogar o que vai estar, o que vai estar?" Criado ártico, O nosso gosto é que você e a gente está... Criado ártico. Agora o que vai passar e na frente vai ficar sozinha? Então, eu acho que a gente tá gastando oi. O meu gosto é que a gente vai preocupar. O meu gosto é que eu sei que a gente vai ficar com o nosso gosto. O meu gosto é super bom! Jovem ártico. O que vai passar? É que vai passar por você e você vai passar? Vamos dançar, vamos dançar Dançar, vai Ê, o vovô chegou Vovô Vovô, Carol, tava perguntando por ele Dandão, vovô, Dandão Dandão, vovô chegou, vovô Vovô chegou Minha Lola, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muitas amigas Hum, a Suprema Salgadinhos Salgadinhos E muitos bebês Salgadinhos Viva 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 Não vamos��� A gente vai ter uma pessoa, vai ter uma pessoa. Vai quebra? Vai quebra? Tá? Ele acorda para a cachorra. Olha! 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 Olha!